O carinho de um abraço, a saudade de um amigo em comum, Cândido Portinari. O encontro entre o filho do artista e um dos seus maiores companheiros de trabalho aconteceu numa noite repleta de novidades. A primeira foi a inauguração de uma exposição com 30 obras inéditas que revelam detalhes da vida e do trabalho de um Portinari cheio de surpresas. Até eu, né, tive surpresas aqui que eu tô emocionado até agora. Tô vendo ali o retrato da minha tia Ines, tô vendo o retrato aqui do meu colega, menino de Bradoski, né? Eu acho que tem aqui uma surpresa pra todos, né? Neste quadro que recebeu o nome menino de Bradoski, a falta que Portinari sentia de sua cidade natal no interior de São Paulo ganhou traços eternos. Foi em Bradoski que o artista deu as primeiras pinceladas e descobriu a maior das suas paixões, a pintura.